O Centro POP é um centro de referência especializado para atendimento à população em situação de rua. Lá nós ofertamos para eles o atendimento de necessidades básicas, inicialmente, que é o banho, a alimentação, roupas. A partir do momento que a gente faz esse atendimento das necessidades básicas desse usuário que está na rua, nós partimos para o segundo, que seria documentação, acesso à família, reintegração social, desenvolver a autonomia dele, encaminhar para a rede de serviços de saúde, educação. É um trabalho voltado para desenvolver a autonomia dessa pessoa que está em situação de rua. Nós temos também dentro do Centro POP o serviço de abordagem social, que é muito importante, que andam pelas cidades, ofertam serviço, pegam, levam até nós, atendem a ligação da população. A população pode entrar em contato com o Centro POP. Olha, tem um morador aqui, perto da minha casa, nas proximidades, a gente busca, a gente conversa, à medida do possível que ele aceite também esse atendimento, isso é muito importante. E temos também o Centro de Acolhida, que é um local que eles dormem, e também tem o banho, tem a alimentação, recebe janta. A gente faz um trabalho em conjunto com as outras políticas, a política de saúde principalmente, é o SAMU, que nos atende prontamente, toda vez que é acionado. Então, assim, é feito um trabalho muito bom para essa população. CeproSom, 54 anos.